Então, pra mim, pra você, que nós temos que ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quando foi na terça-feira, eu disse assim, meu Deus, eu já tinha me preparado, eu falei, adeus, irmão. Eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou falar pra tua igreja, o que é que eu vou falar pro teu povo? E aí na minha mente veio um hino, e eu disse assim, Senhor, como é que eu vou ministrar isso pra tua igreja se eu sou a primeira a fugir? Porque nós temos, dentro de nós, um sentimento de que eu não sou capaz de ir. Que Jesus precisa escolher alguém melhor do que eu. Mas Jesus, ele não perguntou se eu e você era capaz, ele só mandou ir. Independente de eu ser capaz ou não, se a minha voz é bonita ou não, se eu prego bem ou não, ele não pergunta ele, disse vá. E hoje nós vamos louvar, eu peço que você ligue o seu pensamento com o céu. Feche os seus olhos, se liga com o céu, eu não tenho nada pra te oferecer. Tudo que tem pra acontecer e pra ser derramado sobre nós é do Espírito Santo. E ele só vai trabalhar na sua vida se você tiver com o seu coração aberto pra ele, amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para saudar. Então eu te uso, pergunto de tudo e de mais chorar. Deixa eu te usar para saudar. Deixa eu te usar para saudar. Enquanto eu te uso, pergunto de tudo e de mais chorar. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para saudar. Enquanto eu te usar para saudar. Deixa eu te usar para saudar. Deixa eu te usar para saudar. Enquanto eu te uso, pergunto de tudo e de mais chorar. Eu não te dei Espírito de terror Mas de ousadinha Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 mais Aleluia, meu Deus Louvado seja o nome do Senhor O Senhor te libera Nessa noite você pode ir Deixa o medo, deixa o Espírito de inferioridade Ele te chamou Independente do teu passado Das feridas Das frustrações Das desilusões Ele te serviu A meu prazer E ele disse Vai Ele manda você ir longe Ele te libera hoje Espírito de santo Que todo medo Vai a ponte Terra glória Que tudo aquilo que te paralisa Será reprendido Na autoridade O nome de Jesus Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Ele sempre vai cuidar O Senhor te separou O Senhor te separou Eu quero que você consagre a tua vida Que você se separe E viva pro reino Eu tenho certeza Que ele entregou algo nas tuas mãos E naquele dia ele vai requerer de você Porque ele só te emprestou Então o que que tu tá fazendo Tá esperando o que O Senhor falou comigo Quando eu preparava isso E ele disse assim Vai fugir até quando? Vai perder mais quanto tempo? Vai passar mais quanto tempo Fora do teu ministério Fora do teu chamado Ele entregou algo na minha E nas tuas mãos Ele vai requerer isso de mim e de você Ele não quer saber Se você se acha incapaz Se você se acha menos do que alguém Ele te entregou E ele vai querer de volta Você vai ter algo pra entregar pro Senhor O Senhor nessa noite Ele te quer mais perto Ele te chama pra mais perto Ele quer te capacitar pra você E fazer o vídeo Porque ele te chamou pra isso E você é capaz O Senhor não seria menino Ele não ia brincar Se ele liberou uma palavra Sobre a tua vida Pode ir Que ele vai se responsabilizar Pode fazer o isso Porque ele vai contigo Deixa o medo Deixa o pecado Deixa o engano Tudo aquilo que te paralisa E que te prende Toda fortaleza na mente E no coração O Senhor te dá autoridade Pra você repreender Porque ele te quer Pra fazer a obra Porque ele ama você Porque ele tem algo Especial pra fazer Através da sua vida Vidas lá fora Estão esperando você ir E a palavra você já tem Você pode ir Ainda com os teus olhos fechados Vamos continuar louvando Ao Senhor nessa Eu vou te dar uma palavra Eu vou te dar uma palavra